Um homem morreu com golpes de faca, ele foi assassinado por duas pessoas, uma inclusive, um dos autores inclusive, é primo da vítima e esses criminosos teriam se passado por entregadores de aplicativo. Deixa eu conversar com a Débora Pérez, que vai trazer pra gente as informações. Eles estão foragidos, né Débora? Exatamente, Meire, as duas pessoas já foram identificadas, mas ainda não foram encontradas e por isso esse caso não foi registrado ainda nenhuma prisão. Mas a Polícia Civil continua trabalhando, investigando, tentando receber mais informações em relação a esses dois suspeitos. Testemunhas contaram aos militares que os suspeitos são dois homens e que eles estavam em motos e carregavam também mochilas de entrega por aplicativo. Eles estavam se passando por entregadores e foram até essa casa, inclusive, que um deles tem muita familiaridade, ele foi até a casa do primo dele. A vítima foi encontrada caída, ensanguentada, muito próximo ao corpo. Os policiais também encontraram diversos itens, como pedaços do tronco de uma árvore, um cabo de faca sem lâmina, uma corrente dourada, uma lata de cerveja e ainda uma outra faca. Tudo isso foi apreendido e encaminhado também para a delegacia. O SAMU chegou a ser chamado, mas como o homem acabou morrendo na hora, não havia muito o que ser feito. O corpo foi encaminhado, então, para o IML. A partir do momento em que a Polícia Militar foi chamada e esteve no local, eles já começaram todo aquele trabalho de monitoramento, tentaram buscar respostas para toda essa situação e identificaram que um dos suspeitos, então, tinha um parentesco com a vítima, era primo. Eles foram até a casa de um desses suspeitos, encontraram a mãe desse homem e ela disse que dias antes os dois já haviam brigado, que ela, inclusive, teria entrado em toda essa situação, teria cortado a mão no meio dessa bagunça toda, até porque o sobrinho dela, tentando ali machucar, acertar a outra pessoa, o outro primo, acabou acertando a mão dela e ela, inclusive, acredita que o filho dela não teria gostado dessa situação e essa teria sido, então, a motivação dele retornar à casa do primo nessa tentativa, então, de matá-lo. O caso registrado na cidade de Iberaba, como eu disse para vocês, duas pessoas, pelo menos segundo as investigações, participaram desse crime. Tudo isso está sendo investigado ainda, até porque os dois suspeitos não foram encontrados. A gente continua também acompanhando toda a investigação em relação a esse caso e qualquer outra informação a gente atualiza ao longo da nossa programação, né, Meire?